E o São Paulo tá tudo certo, o Diego Souza quer jogar no São Paulo, o São Paulo já namora, flerta com o Diego Souza há anos, aliás é uma opinião muito minha, eu acho que o Diego Souza, desde o começo da carreira, o Diego Souza tivesse cabeça, tivesse trabalhado, ele tinha potencial pra ser o Raí, eu vejo muitas similaridades entre ele e o Raí. Porte físico, capacidade técnica, qualidade, só que eu acho que o Diego Souza em muitas carreiras, meio que sabe, chegou relativamente cedo, vai a seleção brasileira, potencial pra seleção brasileira, o Raí poderia também ter feito uma carreira na seleção muito mais bem sucedida, e agora o Raí é o cara que é o diretor de futebol de São Paulo, talvez até o Raí pode conversar com o Diego Souza, motivá-lo pra uma Copa do Mundo, se cuidar fisicamente legal. Ele tem chance de estar na Copa do Mundo. A ida pro São Paulo seria uma razão disso. Ele tem sido convocado ainda, né, apesar do mau final de ano no esporte. O esporte pede 10 milhões de reais, agora é legal que é fácil de negociar aqui em reais, 10 milhões, o São Paulo ofereceu já 6, só que o esporte tem uma dívida com o São Paulo de pouco mais de 2 milhões de reais, referente ao Rogério, atacante. Sim, o Rogério... Então você imagina, se a diferença é 10 pra 6, mas o esporte tem uma dívida de pouco mais de 2 milhões, a diferença aqui dá jogo, dá jogo. São Paulo dando um pouquinho mais, o esporte acertando um pouquinho, é um negócio de melindre. Quando o Diego Souza teve perto de ir pro Palmeiras, a diretoria do esporte cobrou dele, não, eu quero que o Diego Souza venha a público e diga, eu quero que o esporte, quero jogar no Palmeiras. O Diego Souza não fez isso, e isso atravancou muito. E ele caiu de rendimento muito também depois disso. E o esporte mais ou menos quer de novo isso, quer que o Diego Souza diga, olha esporte, não quero mais continuar aqui, eu quero ir pro São Paulo. Depende do... se o Diego Souza falar isso, o negócio tá fechado. O problema é que ele é muito querido pela torcida do esporte, né? Se ele falar que ele quer sair, ele pode estar se dispondo e sabe qual é a cabeça de torcedor. Mas aí o Diego Souza tem que virar público e colocar a convicção dele. Gente, ó, esporte, respeito muito vocês. Eu adorei o clube, obrigado por tudo. Mas eu tenho um mandão, eu quero disputar uma Copa do Mundo, o São Paulo pode me dar uma vitrine maior, o São Paulo pode me dar uma possibilidade melhor por isso. Ele não precisa justificar nada, gente, ele só pode sair do clube. E acabou, gente. Pode até dar a justificativa pra não ficar feio com a torcida, né? Pra não sair brigado, nada. Mas, fale, não é errado, não é defeito pra ninguém ter algumas ambições que, nesse momento, o esporte não pode dar. Questão de grana, questão de visibilidade. Eu não tô entendendo esse mimimi do Diego Souza e do próprio esporte. Eu tô entendendo. Ele ainda tem contrato. O meu torcido de esporte. O São Paulo é maravilhosa, mas hoje a realidade é diferente. Se o Prato chegar a público agora e falar assim, olha, eu respeito o São Paulo, eu gosto de São Paulo, mas eu quero ir pro River Plate. Não dá uma queimada no filme do Prato, o quadro de São Paulo? Ah, mas... O São Paulo é grande, mas eu quero... Agradeço a torcida, foram anos maravilhosos. Ele tem contrato com o São Paulo. E vou seguir para o novo desafio na minha carreira. O Diego Souza ainda tem contrato com o esporte, né? Estão negociando, nesse momento, uma forma desse contrato ser terminado, o esporte ter a sua compensação financeira. E o Diego Souza, acho que tem que ser um negócio assim, profissional. Agora, o negócio de vir a público explicar... É satisfação, né? É, acho meio chato isso, né? E ele com 32, faz 33 anos na metade do ano, então ele poderia... Durante a Copa, inclusive. É a última chance que ele tem de poder jogar uma Copa do Mundo. E no São Paulo, ele é muito mais vitrine, né? Embora ele tenha... Seja justo dizer que ele tenha sido convocado jogando pelo esporte. Sim. O que mostra que também é uma vitrine respeitável.